Hashtag 4, novo item do colecionador, pistola do 3 oitão, tá na mão, tá na mão Pistola do 3 oitão, perfeito Bom galerinha, está começando mais um vídeo do O Colecionador Esse quadro é um novo item do colecionador E nele eu mostro as novidades e curiosidades né Mas pra mostrar pra galera que eu adicionei um novo item na minha coleção Como eu tenho mais de 300 eu não dou conta de editar e mostrar pra galera Eu gosto de compartilhar todo esse novo conteúdo né Porque tem muita gente que não conhece Eu já tenho 10 pistolas 3 oitão do Mega Drive A diferença é que essa é cinza, essa eu não tinha né E eu vou fazer um vídeo depois mostrando todas elas né Já tem alguns vídeos né, pistola 1 e 2 Genesis, as Letal Enforces né Mais abaixo ali, cadê? Ixi, sumiu Enfim, algumas pistolas ali japonesas né Tem a pistola coreana, rapaz, cadê a pistola europeia? Rapaz, ali ó, pistola europeia ali no cantinho A outra pistola laranja, enfim Eu vou gravar um vídeo mostrando todas elas E a história dessa pistola cinza O encaixe dela que ela funciona tanto no Mega Drive como no Super Nintendo E emoções fortes podemos sentir Ela é ligada por um fio de telefone E tem muita coisa legal Bom, em breve vídeo no canal Mostrando qual que é a história dela Seu funcionamento, aonde ela foi lançada E quais são suas curiosidades e tudo mais E é isso né Ficamos por aqui com mais um vídeo Esse quadro é só pra identificar Que lançamos um novo item na... Tá caindo aqui ó Um novo item na coleção E deixar um recadinho rapidinho pra vocês aqui ó Que já no próximo vídeo do colecionador Eu vou tá abrindo o controle Imaginar ProPad Contro do Mega Drive Que é o primeiro controle com telinha LCD Programável hein gente Tá imperdível esse vídeo Então ficamos por aqui Perfeito Vai ter na contenção Pistola A381 é bom vai Segura o B.O Segura o B.O Segura o B.O Segura o B.O